Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História, e vamos aí continuar discutindo os assuntos da nossa disciplina, né? Como eu disse na aula passada, nós iniciamos agora, de fato, os assuntos referentes à primeira série do Ensino Médio, estamos nessa nossa discussão inicial acerca da disciplina de História, por que estudar, né? Porque ela é tão importante para a nossa consciência humana, nossa consciência crítica, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre cultura, modos de ser e de viver, né? Porque, como eu disse para vocês na aula passada, a história estuda as representações culturais de todas as formas, né? Então, a gente tem que fazer essa discussão sobre cultura, porque, na verdade, é o alimento que vai fazer com que os historiadores, eles vão tecer, então, a escrita da história, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, assim, a grosso modo falando, A cultura refere-se, então, a esses modos de vidas, né? Que eles são criados, né? E são transmitidos de uma geração para outra, né? Então, a cultura é o que a gente acaba carregando, a gente acaba sendo impregnado ao nascer, né? Tem um historiador que ele diz assim, que quando você nasce, você nasce com muitas possibilidades de viver a vida, mas você acaba vivendo a vida que ela imposta, né? No meio social que você nasce, que é aquela que a gente está lá, né? Digamos, nós aqui brasileiro, acriano, se nós pegarmos uma criança australiana, um bebê, e trazer aqui para a Amazônia, né? Colocar uma tribo indígena, ele vai ser criado, ele vai ter as questões culturais, as expressões culturais, né? Junta com os indígenas, ele nunca vai imaginar, né? Que por conta da genética, ele seja australiano, americano, ou o que for, né? Então, a cultura é uma coisa que é passada ao nascer de uma geração para outra, e muito importante também, a cultura, ela é criada, né? E também ela é recriada, porque uma geração para outra, ela vai transmitindo mais, a gente vai tendo aí algumas rupturas, né? Algumas rupturas, algumas adaptações em algumas práticas culturais, bom pessoal? Então, nós vamos discutir agora, né? Sobre essa construção cultural, né? Que se tem. A cultura pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos e preceitos, símbolos e significados que modelam uma sociedade e organizam, então, o comportamento humano, né? Como eu disse anteriormente, nós vamos falar a língua, vamos cantar as canções, vamos ter as normas daquela sociedade em qual nós nascemos. A cultura envolve os padrões através dos quais pensamos e agimos como membros de um grupo social. Nesse sentido, todas as sociedades humanas, das mais antigas às da atualidade, possuem e produzem cultura. E cada cultura tem seus valores e as suas verdades, né? Isso aqui é muito interessante, porque essa palavra cultura, quando você fala das ciências humanas, né? A gente, durante algum tempo, tinha muito a ideia de cultura, alguém que tinha um grande conhecimento em cerca de uma certa representação artística, né? Eu mesma já ouvi as pessoas falarem, Ah, você não tem cultura, né? Tipo, ah, e as pessoas lá do município de Jordão não têm cultura. Como se a cultura estivesse atrelada somente aos livros, à educação, né? E não é isso. As práticas culturais, elas são diversas. E desde o nascimento, né? Esses indivíduos sociais, eles já começam, né? A trocar experiências e são impregnados, então, por essas práticas, tá, pessoal? Então, nesse sentido, né? Todas as sociedades, elas vão produzir cultura. A gente tem muita cultura brasileira, cultura criana, né? Cultura árabe, cultura egípcia. Então, aí, nós vamos ter esses valores dessas sociedades, tá bom, pessoal? Em uma abordagem mais ampla, né? Falando de conceitos, cultura é a resposta oferecida pelos grupos humanos ao desafio da existência, né? Isso aqui é muito bonito, até muito poético, né? Ao desafio da existência. Então, a cultura é a resposta. Os homens, eles se juntam, né? Como a gente estudou desde o começo das primeiras vilas, das primeiras sociedades, né? Os homens, eles vão se juntando para a proteção, né? Para se sentirem protegidos, né? Essa proteção. Depois, a gente tem a questão da alimentação. Aí, nós temos o surgimento das cidades e das vilas, né? A gente vai ter a figura do rei, que é alguém responsável por fazer essa direção, responsável também por defender, né? Do inimigo. Então, as pessoas, a partir desse momento, desse contato, eles vão reproduzindo e vão criando essas culturas, né? E aí, então, uma cultura, ela vem como uma resposta. Da existência, né? Muito se tem as pessoas que se isolam em algum lugar, mas mesmo assim, elas vão ter algumas práticas culturais, porque elas tiveram, né? Esses contatos. Essa resposta se manifesta por meio de conhecimentos, logos, né? Paixão, que seria o patos, e comportamento etos, né? Ou seja, em termos de razão, sentimento e ação, né? Então, aí, a gente tem toda essa questão, mas como essa resposta ao desafio da existência humana, essas práticas, então, culturais, que como a gente sabe, são diversas, né? E também aqui, como nós estamos falando em uma aula de história sobre cultura, a gente também tem que reforçar a ideia do respeito, né? Aos valores, as culturas diferentes, que são diferentes da nossa, que tem outros valores, outros dogmas, até religiosos, que algumas pessoas questionam, fazem esse questionamento. Então, aí, pessoal, a gente vai ter uma interpretação da cultura. Aqui, nós temos alguma questão referente a um arqueólogo estadunidense, que ele vai procurar indicar os principais elementos, né? De acordo com ele, a sua própria interpretação, que caracterizam, então, a cultura, né? Porque a gente tem várias interpretações, e essa é de acordo com ele, que ele diz assim, A cultura permanece, embora os indivíduos que compõem um determinado grupo desapareçam, né? Isso aqui é muito interessante, porque eu vou reproduzir aquela cultura, mas quando eu morrer, né? Os indivíduos desaparecerem, a cultura vai permanecer. Só que aqui, a gente entra também na discussão, que por conta das mudanças, das continuidades, das rupturas, essas expressões culturais também vão sofrer modificações, e principalmente do que a gente chama de multiculturalismo, né? Desse encontro de culturas, duas culturas diferentes, a partir dali a gente tem um hibridismo cultural, que se forma uma nova expressão, né? Mas, mesmo que esses seres desapareçam, essas práticas culturais, elas vão permanecer, né? Elas vão continuar. Quando se... Quase se pode dizer, quase se pode dizer, que a cultura vive na mente das pessoas que as possuem, mas as pessoas não nascem com ela, né? Novamente, voltando àquela nossa discussão, as pessoas reproduzem e a cultura está na nossa mente, na nossa mentalidade, isso vai ser sempre, mas a gente não nasce com a cultura, né? A cultura, ela não é uma carga genética, como de pai para filho, né? Se você for criado da mesma forma que seu pai foi, com as mesmas práticas, aí você vai reproduzir a cultura do seu pai, né? Mas, se não, a gente vai ter, então, aí práticas diferentes, né? Então, assim, pessoal, em síntese, né? Vamos ver algumas características, então, da cultura. Dentro desse quesito sociológico, antropológico e histórico também. Adquirida pela aprendizagem em convívio social e não herdada em termos genéticos, né? Que é o que a gente acabou de discutir. É transmitida de geração a geração por meio da linguagem verbal e não verbal nas diferentes sociedades, né? E aqui a gente entra na linguagem não verbal também, que não é só a linguagem falada, né? São outros tipos de linguagens. A gente vai ter as linguagens artísticas também, representações, né? Então, ela é transmitida aí dessa de uma geração para outra, né? Inclui toda a produção material e não material dos seres humanos. Isso aqui é muito importante também. Os ritos de passagem, as festas, as vestimentas, né? O carnaval aqui no Brasil. O carnaval é uma festa, né? Popular, cultural, brasileira. Principalmente aí de Salvador, que tem o seu carnaval mais de rua, as escolas de samba. Então, o carnaval, apesar da gente ter resistos, né? A gente tem a vestimenta, os blocos, a música, mas o carnaval é uma festa que acontece. Então, a gente tem aí o carnaval como um patrimônio cultural, né? E material. Que são essas festas, esses ritos, São João no Brasil. Então, a gente tem várias questões, tá bom? Múltipla e variável. No tempo e no espaço de sociedade para a sociedade, né? O que a gente tem múltipla aí são várias formas e ela também, ela varia. Como eu disse para vocês, ela acaba se adaptando aí. Todas as sociedades têm essas culturas. E o historiador vai alimentar a sua escrita histórica em cima dessas práticas culturais, ok? Pessoal, então vamos para o nosso exercitano. O antropólogo inglês, Eduard Taylon, foi responsável por criar a primeira definição de cultura. Segundo o estudioso, ela representa Todo o complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar A cultura é universal e definida pela política, economia e educação das sociedades em que se desenvolve. B. A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as leis e a moral. C. A cultura é conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. D. A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos da antiguidade. E. A cultura gera determinados padrões que são considerados corretos e utilizados por todos. E aí, pessoal, qual seria a nossa alternativa correta? Temos, claro, que a letra D. A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos povos da antiguidade. Apesar de a gente dizer Ah, eu escolho, eu sou como eu sou, mas você está sendo impregnado. Foi imposto para você uma cultura ao nascer. Ok, pessoal? Pessoal, então, não esqueçam de acessar a nossa plataforma, não esqueçam de se aprofundar sobre esses conceitos iniciais da disciplina de história e agora nessa jornada do Novo Ensino Médio para vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho